Opa, Cheguinho, chegando aqui na TV Carijó, hoje é dia de vitória do Tupi, hein? Tupi, Sampaio Correia, aqui no Estádio Municipal, é vencer ou vencer, e você confere agora! E você confere agora! E você confere agora! E você confere agora! É totalmente diferente daquilo que nós planejávamos. Começamos o jogo na frente, com a bola parada, uma postura de marcação alta, agressiva, pegando a saída de bola do Sampaio. E logo nos primeiros minutos, com a bola parada, fizemos o gol. Estávamos na frente, conseguimos certo equilíbrio depois do gol, e aí voltamos ao mesmo problema que o Tupi enfrenta durante a competição. Quando sai na frente, há um recuo excessivo, sem nenhum tipo de planejamento ou orientação para que isso aconteça, até porque é importante, quando você está na frente, você ter a busca do segundo gol, você ter uma postura para poder ir ocupar e aproveitar os espaços do adversário. E nós não fizemos isso, nós recuamos, não que o Sampaio tenha criado muitas oportunidades, mas proporcionamos uma iniciativa de jogo que era nossa. Como nós estávamos vencendo, nós tínhamos que aproveitar os espaços para justamente irmos atrás do segundo gol e tentarmos, enfim, construir um resultado. Não fizemos isso, levamos um gol de bola parada novamente, onde simplesmente nós temos que ter atenção e marcar. Treinamos isso constantemente em relação à nossa linha de marcação, mas acabamos, como aconteceu no jogo do Brasil de Pelotas aqui também, sendo prejudicados em uma bola parada por uma tensão, enfim, em uma circunstância do jogo que foi muito ruim para nós. Alô, torcida Carijó, se inscreva no canal do YouTube da TV Carijó, muita matéria legal, bastidores e muito mais.